E você acompanha agora junto comigo como foi o lançamento da Expo Amigas de Negócio. Vale a pena conferir. Os idealizadores Washington Sanches e Noêmia Frazão realizaram no restaurante Rock Ribs, o shopping Mosque dos IPs, o lançamento da terceira edição da Expo Amigas de Negócios. A feira irá acontecer nos dias 22 e 23 de março, no recém-inaugurado centro de eventos Bosque Expo. Expo Amigas de Negócios é oportunizar para empresárias, empreendedoras e profissionais liberais um evento onde é uma feira para ela comprar produtos e serviços e também um conceito de palestras voltadas para quentes de sucesso, histórias de superação, falando sobre política para mulheres, talk shows, palestrantes nacionais e locais. O conceito da feira é empoderamento feminino, é empreendedorismo, é oportunidade de negócios. O lançamento da feira de negócios entre mulheres e empresárias contou com a presença de grandes amigas que estiveram lado a lado, desde o início do evento. Em sua terceira edição, espera-se um grande público para prestigiar a força dessas empreendedoras. Na época, Amigas de Negócios, nós acompanhamos eles desde o início, que foi no nosso espaço que eles começaram os primeiros projetos, os primeiros passos, as primeiras parcerias. O evento foi crescendo, foi tomando uma proporção e cada vez, cada edição, ele tem crescido mais e tem ido para espaços maiores. Mas é uma parceria que sempre deu certo, é um círculo de relacionamento, de empreendedores, é uma rede muito forte entre nós, parceiros. E é um evento que eu tenho para mim que cada edição, ele está melhorando, está aprimorando, está trazendo empreendedoras de sucesso, traz um público diferenciado, mais selecionado também. E assim, os negócios realmente acontecem, as oportunidades aparecem. Além de fortalecer negócios, o evento promove a interação entre empresários e contribui para fazer grandes parceiros. O Cashback World é só elogios pela organização da Expo Amigas de Negócios. Está sendo fantástico, porque uniu-se duas iniciativas que têm um conceito de unir empresas e consumidores, gerar negócios. Então, a filosofia da rede empresarial Amigos de Negócios encaixou muito bem com a nossa comunidade, que é a maior comunidade de compras do mundo, a Cashback World. Então, dessa junção, nasce uma parceria potencializada, para que a gente possa gerar mais negócios para as empresas que fazem parte dessa rede empresarial. E o evento, aqui no Bosco dos IPs, é um evento sensacional para explorar a liderança da mulher feminina, principalmente dentro desse empreendedorismo que é aqui no nosso estado. A gente tem as nossas dificuldades, tem os nossos ganhos, resultados, e mostrar isso para a população Copa Grande é sensacional. A feira contará com circuitos de palestras, presenças de coaches e incríveis rodadas de negócios. Uma oportunidade única para fazer o seu empreendimento ter mais resultados e aprimorar seus conhecimentos. Bom, eu acompanho o sucesso da feira já há alguns anos e vejo o número incrível de mulheres que participam. Então, como palestrante, eu espero atingir um público grande para mexer com as mulheres, fazê-las pensar em algumas coisas, serem mais felizes, terem mais uma boa administração de tempo. E acho que vai ser um sucesso esse movimento de uma mulher ajudar a outra o tempo todo, como a Noema está fazendo lindamente, só faz a gente se inspirar e querer também que todas as mulheres tenham, né, seu lugar a sol, façam negócios, ganhem dinheiro e sejam felizes, que é o mais importante. Em sua terceira edição, novos expositores farão parte desse time. As expectativas são as melhores. Nós somos uma gráfica e a gente vai estar oferecendo toda a solução para as empresas, para todos os visitantes que vão estar na feira, para a gente é uma oportunidade ímpar, com certeza vai ser a primeira de muitas que ainda virão e a gente está numa expectativa super legal, vai ser show, vai ser excelente e estamos contando os dias para esse evento. Expositoras de diversos segmentos estarão presentes na Expo Amigas de Negócios. Nos tempos atuais, fazer network é um dos segredos para o sucesso. Vou estar fazendo a exposição da FEBRA CIS, a Federação Brasileira de Coaching Integral Sistêmico, e eu acho muito importante essa conexão, que as pessoas conheçam o nosso trabalho, que a gente conheça as pessoas, poder fazer essas conexões é muito importante e vai ser de muito valor. Estou me conectando com vários outros expositores também, então o evento vai ser de qualidade, para as mulheres, que é um tema que eu particularmente adoro, trabalhar com mulheres especificamente, então eu estou adorando. Esse evento vai ser muito legal, fique ligado, o intervalo vem chegando e logo em seguida eu volto. Tchau! Festas e eventos Tchau!